Galera, eu ganhei uma aqui desse jogo chamado Slice Dice and Rice Ele é um jogo de luta E ele tem uma temática Korean Town E a gente vai testar ele aqui agora Kojiro vs Tengu Oh my gosh Que isso? Tengu vem voando, moleque Sai mano Já veio matar Não Ah ta Pera ai Eu tenho defesa aqui Tome É um jogo Se você for o mais lento Você não consegue resolver Ah Entendi Tem um momento certo pra você acertar um golpe Matei ele Sai pra lá Arr Arr Não 3 a 2 pra ele 3 a 3, o pau esta quebrando Não 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 Ah Venceu Ok Estava arrumando algumas paradas ali Olha Olha que ta no tutorial Mas o tutorial Não diz É só Tem que acertar o golpe Aquele que acerta o golpe primeiro é o que vai ganhar o round Entendeu? É uma questão É uma questão de se Se adaptar Ao jogo, ao seu adversário E tudo mais Ah Foi muito mal Foi muito mal o demônio E ai George Não 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 Caraca O cara vem com a lança Sai pra lá Caraca Caraca Ele partiu no meio Oh oh Ih, cortei a cabeça dele Cê fodeu Uuuuh Cortei de novo a cabeça dele cara Ih o Mokin King foi easy Cortei de novo a cabeça dele cara Ih o Mokin King foi easy E o Mokin King foi easy Yodin Bowl Yodin Ball Vamos vencer o Yojimbo Caraca Ele é tipo um Rivalzinho, né Rola até uma historinha entre os dois Assim, meio Homossexual Ah, me matou Nossa, ele é bem rapidão Tira uma espadinha do nada E aí, trouxa Toma essa daí, palhaço Tomou medo da puça Estamos ao vivo, sim Oh, ele desviou Morri Yojimbo wins Tá, chega Não quero ver isso Não quero partir pra luta Nossa, eu tive a oportunidade de regaçá-lo E eu não consegui aquela hora Mas eu me recuperei Deu um de cima pra baixo nele Existem golpes rápidos e golpes lentos, né Eu uso um golpe lento Ele e a distância dele é maior Já o golpe rápido não A distância dele é menor Então eu tenho que ficar esperto nessa questão Nossa senhora Especial? O que que é isso? Eu te avesso Maldito Vacilei ele agora Tendo pegar a mecânica dele Se eu pegar a mecânica dele Ele fica de boa Que especial estranho Não, eu não vou narrar o campeonato hoje Caraca, esse cara é meio sinistrão, tá ligado Porque os golpes dele são muito rápidos Tome uma, trouxa Tome duas, trouxa E aí, Luiz Caraca, ele defendeu Eu jurava que ele ia conseguir bater nele Não, essa leve não é até a segunda Ah, eu tinha que ter dado o golpe pra cima Beleza Ah, acertei só umzinho Não doeu não Toma Hum Dano ele cabuloso agora Toma Pula não Ah, ele defendeu Toma, trouxa 3x0 Ah Tem a segunda chance Não Não Ganhei Cara, quase Eita Tomou Tomou É a mulher Não, bro Não bate em mulher Cara Que isso Bate sim Estranha pra caralho Morre Nossa, que isso Ela é rápida Ela é rápida Que absurdo Caraca Caraca O pau tá quebrando Que doideira Tome Tome Eu te parto no meio Olha que safada Me acertou um chute Toma Caraca Ela morre Isso Cara Ela me matou Ela defende Pra caramba Sessão Toma Te corto no meio Muda o nome do jogo Não tem não Depois eu mudo Ele não foi lançado ainda Não tem como mudar Morreu Ah Dei muito mole Cara Hum Acho que agora Ela vai Morreu E aí Olimpia Já tá acordado Na hora dessa Que isso Cadê o seu sono Da beleza Yokai Kojiro É tipo a minha versão Só que mais fodona Eu acho que é Então vem Maldito Já me partiu no meio Ele não morre Que isso Se fosse Eu já tinha morrido Olha Ele não morre Cara Chega Ah Eu morro Como espadado Eu morro Caraca Maldito Cabeçuro Não morre Deu calo Deu calo Ele é bem Hard Esse cara Pro Meio que é um Dos chefes Dos bosses Dos gays Tava quietinho Ali Olha Olha Coel Tava Doku ux Cortei a cabeça dele cara Ah mentira Que mentira Aquele golpe pegou cara Ah sério Safado Hum Cara é roubado Morri Eu preciso sentar uns dois golpes Fortes nele pra poder matar Ih bugou o jogo Bugou Bugou o jogo Não consigo dar Não 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 Tchau 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 Tchau